Sabem qual é, na verdade, o problema da extrema-direita? É que não gosta de Portugal. Portugal é sardinha assada nos santos, é kebab e é que é chupa. Portugal é como o verde nos com o fado da Amália e com o gol do Éder. Portugal é toda esta diversidade e é esta diversidade de que nós gostamos, que nós celebramos, que nós representamos e que nós defendemos. Nós gostamos de um país que caminha para a igualdade com tanta diversidade. E estas eleições europeias são sobre isso. Se queremos fazer um caminho de retrocesso a ódios e a divisões, ou se nos orgulhamos da diversidade que somos, e não é só não querer recuos, queremos avanços, sim, para os direitos de todas as pessoas, para que todas as pessoas sejam respeitadas, para que todas sejam merecedoras do mesmo tratamento digno, e sim, para que tenhamos salários justos, casas que possamos pagar, serviços de saúde que nos sirvam, educação, cultura, ciência que nos faça melhor. Tão simples quanto isso, e são sobre isto, estas eleições. Vamos a isto até 9 de junho. Até 9 de junho que ninguém se esqueça. As europeias são pela nossa vida e o voto de confiança é no Bloco de Esquerda.